Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Não é inscrito aqui no canal? Já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. E não esquece de ativar o sininho, tá? Gente, compartilha esse vídeo, divulga esse vídeo aí pra suas amigas, porque isso daí me ajuda muito aqui no YouTube, tá? Então, deixa um comentário aqui embaixo, nem que seja um oi Josi, tá? Eu vou responder, prometo que eu vou tentar responder todo mundo daqui pra frente. Então, vou interagir mais com vocês, mas pra isso eu preciso que vocês me ajudem aqui nos vídeos. Bom, chega de falar, vamos falar do que interessa mesmo. E o que interessa são esses tecidos aqui recebidos lá do Saia de Saia. Já postei aqui nos stories do YouTube, pra quem acompanha já deve ter visto, né? Chegou esses tecidos e eu já vim aqui gravar pra vocês, porque eu já tô doida pra costurar. Gente, olha esses tecidos. Detalhe, meu povo. Tá em quarentena, tá com medo de comprar pela internet? A loja do Saia de Saia, eles estão funcionando normal. Tanto o site como o WhatsApp. Eu vou deixar os dados das meninas aqui do WhatsApp pra você falar com uma consultora, caso você queira comprar direto pelo WhatsApp. E também vou deixar o site aqui embaixo no bloco de informação. Vou deixar todos os links da loja, tá? Pra vocês conhecerem, mas eu acredito que todo mundo já conheça a loja. O Saia de Saia é uma loja, tem loja física e tem a loja online. E eles têm três lojas. Uma fica em Sorocaba, a outra fica em Monte Alto e a outra fica em Americana. Tá? Essas são as lojas físicas que, pelo motivo da quarentena aqui, então, elas estão fechadas. Mas o site está funcionando normal, as vendas pelo WhatsApp. Tanto que a Luciana me enviou esses tecidos na segunda-feira, chegou pra mim na terça. O correio está funcionando normal, minha gente. Tudo que eu tô comprando, eu tô comprando pela internet. Tá chegando super rapidinho. Então, fica a dica aí, tá? De quarentena sem fazer nada, já corre lá no site do Saia de Saia. Já compra seus tecidos que a gente vai fazer todos os projetos aqui, tá? Vou mostrar tecido por tecido, falar um pouquinho deles, falar o que a gente vai fazer. Mas, gente, chegou um tecido aqui que eu já vou falar pra vocês. Nunca... Olha que já faz seis anos que eu trabalho com costura. Nunca, nesses seis anos, eu trabalhei com, tipo, nada... Nenhum tipo de tecido parecido com este, tá? Que chegou aqui pra mim. É tecido nobre. E, gente, sério, fiquei chocada. Agora, vocês vão... É pena que vocês não conseguem sentir o toque pela internet. Porque senão, vocês vão ter um treco com esse tecido igual eu tive. A hora que chegou até meu marido. Meu marido tá em casa. A hora que chegou, ele já abriu o pacotinho, né? Pra ver o que que era, né? Pessoa curiosa, nem sabe, né? Tecido, mas já queria ver o que que era, né? A hora que ele pegou e viu esse tecido, ele falou, que tecido que é esse? Eu falei, meu Deus, que tecido que é esse? Nem eu sabia que tecido que era, mas eu falei, já quero tudo desse tecido. Vou falar aqui do tecido. Outra coisa, o site... O saia de saia, ele não vende só tecidos, tá? Então, eles vendem aviamentos, roupas prontas, sapatos, bolsos, acessórios, cintos. Gente, dá pra você comprar tudo, tá? Se você não sabe costurar e quer comprar um look prontinho aí, tem lá no site deles. Então, eu vou deixar os links aqui pra vocês, tá certo? Bom, então, vou mostrar agora os tecidos um por um. Eu já vou começar mostrando por esse tricoline aqui, olha, que ela me enviou. A Lu me mandou um pedaço. Por quê? Sim, teremos polêmica... Opa! Sim, teremos polêmica? Teremos mais polêmica nesse canal, sim, porque a gente gosta de causar, né? Tô brincando, gente. Mas esse tecido aqui que ela me enviou é pra fazer a máscara de proteção infantil, tá? Então, não vou falar mais nesse vídeo. No próximo vídeo que eu for gravar, eu explico mais. Tem muita gente me falando... Josi! Falaram que não pode. Josi! Gravaram um vídeo falando que não pode. E aí? E aí que eu vou explicar tudo no próximo vídeo. Já vai ser o próximo vídeo depois desse. Já vai ser o da máscara infantil. Com todas as medidas e explicando. E detalhe, máscara costurada na mão. Sem máquina, pra quem não tem máquina, tá? E no vídeo eu explico mais sobre esta polêmica que tá usar ou não usar as máscaras de tecido, né? Então, esse foi o primeiro tecido que ela me enviou. Foi um tricoline e, por sinal, que tricoline top. Olha a estampa dele. Olha que gracinha, gente. Tá bem discreto, tá? Se você quer fazer uma coisa mais infantil, mais chamativa, compra aqueles tecidos infantil, que tem bastante tecido lá no site infantil, com estampas infantis, que aí as crianças gostam até mais de usar, né? Mas aí, olha só. Eu peguei esse daqui mais discretinho, tá? E é um pedaço pequeno, porque a gente usa pouco tecido pra fazer. E eu peguei esse tricoline dela 100% algodão. É um tecido muito bom pra fazer esse tipo de projeto, tá? Gente, já vou começar pelo babadeira dos tecidos, que é este daqui que eu estava comentando com vocês. Eu até desliguei algumas luzes pra mostrar realmente a cor do tecido e pra vocês conseguirem ver a qualidade desse tecido. Gente, o caimento desse tecido. O que é isso? Eu nunca, sem mentira, nem seda, não, sério. Porque seda é um tecido fino, né? Então, apesar dele ter um toque muito gostoso, ele é ruim pra trabalhar, tá? A seda é um tecidinho chato pra trabalhar. Este daqui, ele é um tecido mais grosso. Ele tem um caimento. A maciez desse tecido, vocês não têm noção na vida de vocês. Tô falando que eu só quero minhas roupas desse tecido. Esse tecido, ele é considerado um tecido nobre, tá? Você sabe aquelas grão finas? Aquelas pessoas chiques? Só de pegar o tecido, já estão me sentindo chiques. Porque é aqueles tipos de tecido que só a gente mais chique usa mesmo. E lógico, né, gente? Lógico que no saia de saia, eles conseguem trazer esses tecidos tops com uns preços fora da realidade. Porque assim, sério, pra eles conseguirem vender. Esse tecido chama Tencell, tá? Então, pra eles conseguirem vender esse tecido, é muito difícil de você encontrar. A Lu mesmo me falou que é super difícil. Já fazia tempo que ela tava atrás desse tecido pra trazer pro saia de saia. E agora, ela conseguiu com um preço top. Gente, corre pra comprar, porque eu tenho certeza que esse tecido não vai durar. Ela me mandou na cor azul marinho. Tem outras cores. Eu vou tentar mostrar de pertinho pra vocês. Ele tem um toque... Ignorem a unha da pessoa. Ele tem um toque aveludado, mas vocês sabem que eu tenho gato. Gente, é azul marinho. Minha gata tava deitada aqui em cima. Não pega pelo, tá? Ele, gente, sério, ó. Olha isso. Ele tá amarrotadinho de dobrado. Ele tá com vinco de dobrado. Mas olha, se aperta o tecido, ele não amassa. Muito pouco. Gente, sério. O avesso dele, fica difícil você saber o que você vai fazer na sua vida. Se você vai usar o avesso ou o lado direito. Porque o avesso dele tem um toque... Gente, eu tô falando. Compra, nem que for um metro desse tecido. Quem costura e nunca mexeu com esse tecido, o que chama tem céu. Compra. Compra pra vocês verem o que eu estou falando. Se é exagero. Depois vocês me falam. Jos. Não, você exagerou, amiga. Jos. Que tecido que é esse? Eu tenho certeza que ninguém vai falar que é exagero. Porque eu estou falando. Eu fiquei... Gente, faz... Eu já peguei... Tudo que é tecido que vocês possam imaginar, eu achava que eu já tinha costurado. Mas quando chegou esse tecido, eu falei... Que tecido que é esse, meu Deus? Quero tudo, tudo, tudo com esse tecido. Olha isso. Vamos fazer um projeto de madame, tá? Vamos fazer um projeto aqui pra gente ficar chique. Porque agora que a gente tem tecido chique, então vamos ficar chique. Acho que eu não sei se eu vou fazer uma pantalona. O que vocês acham? Pantalona dá pra fazer. Eu tenho bastante tecido aqui que a Lu me enviou. Deixa eu ver quantos metros eu tenho de tecido aqui. Mas a gente pode fazer uma pantalona, um macacão, talvez um macacão também fique legal. Olha, eu tenho 1,70m de tecido. Então, dá pra fazer aí? Dá pra fazer tanto? Ah, deixa eu ver se ele tem elastano. Eu acho que não, gente. Não, não tem elastano não, tá? E ele é um tecido... Ele não é um tecido super grosso. Então, dá pra você usar em todas as estações do ano, tá? E ele também não é um tecido fino que chega a precisar de forro. Então, é bacana, porque já deixa um outro caimento. Fazer vestido tubinho com isso daqui deve ficar uma das sete maravilhas do mundo. Sério, gente. Não é exagero. Compra um metro que seja desse tecido pra vocês verem o que eu estou falando. Pra vocês verem que eu não estou exagerando. Chama TENCEL, tá? Então, esse daqui a gente vai fazer um projeto de madame. Nós vamos ficar chique com esse tecido, tá certo? Então, já corre comprar o seu. Tem outras cores. Este daqui é um azul marinho, mas tem outras cores, tá? Vamos pro próximo tecido. O próximo tecido, o que falar dessa estampa? Minha gente, esse daqui, eu nem vou perguntar pra vocês o que vocês querem que eu faça. Porque eu já sei, já veio na minha mente o que eu vou fazer com esse vestido. Lógico, né, gente? Neoprene. Aqui não pode faltar neoprene. O tecido gostoso de costurar. Gente, outro dia eu recebi uma mensagem falando, numa leitora falando que nunca tinha costurado neoprene. Que a hora que ela comprou por indicação minha, ela ficou chocada que tecido bom pra costurar. Ó, realmente, se você nunca costurou neoprene, também compre um metro de neoprene. Vamos costurar na máquina reta doméstica, que dá pra costurar sim. Não precisa de overlock, não precisa de outros tipos de máquina pra costurar neoprene, tá? Aliás, não só neoprene, né? Qualquer tipo de malha, gente. Dá pra costurar sim, tá? Esse daqui, então, ele tem esse fundo branco com essas rosas. Eu vou fazer um vestido, um modelo de vestido que não tem aqui no canal. Não acredito que eu vou trazer um modelo de vestido inédito. 600 vídeos e vai ter um modelo inédito que já tá aqui na minha cabeça. Eu já estava querendo fazer este modelo pra vocês. Vai ficar lindíssimo. Vocês vão amar. Vai ficar aqueles... Sabe aqueles vestidos fofinhos? Pois é. Tem outras estampas de neoprene no site. Nossa, tem muito tipo de neoprene. Eu fico perdidinha no site do site Saia com os neoprenes. É um mais lindo que o outro. E apesar dele ter o fundo branco, ele não é transparente. E ele também não é daqueles neoprenes os mais grossos. Porque tem uns neoprenes que eles são bem grossos, que é pra usar somente no inverno mesmo. Este daqui dá pra você usar em todas as épocas do ano. E ele não é muito grosso, tá? Então, tipo, não esquenta. E também não precisa de forro. Então, bacana, gente. Eu amei esse tecido aqui. Gente, eu preciso falar alguma coisa deste tecido. Se tem coisa mais fofa, esse tecido de unicórnio, esse tecido, ele é um crepe. Ele tem um pouco de elastano. E o bacana dele, minha gente, o que que é? Ele é barrado duplo. Então, olha só. Tem dos dois lados o barradinho de unicórnio. Esses tecidos, assim, com barrado duplo, fica lindo pra fazer. Gente, sério. Dá pra fazer saia. Pra mim, nem saia. Vestido. Vestido fofinho, sabe? Com esses barrados, assim, fica lindo, tá? Então, dá pra gente fazer bastante coisa. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que dá pra gente fazer vestido. Ó. Eu tenho bastante tecido também. Dá pra mim fazer um vestido. Aproveitar esse barrado aqui, ó. Aproveitar ali também. Dá pra fazer blusa, shorts. Porque é crepe, gente. Crepe é o tecido bom pra costurar, tá? E com esse barradinho de unicórnio. Ai, a coisa mais fofa do mundo. E ele tá num tom, sabe? Tipo, bem clarinho, assim. Um azul bem... Como que chama? Candy color, sabe? Eu amei esse tecido. Sério. Me apaixonei. É sério. Maravilhoso. Com certeza vai ser um projeto muito bacana. Se você tiver alguma ideia pra esse tecido aqui, manda foto pro meu e-mail. Estou recebendo algumas fotos. Inclusive, esse vestido que eu falei que eu vou fazer com o neoprene é um modelo de uma leitora. Quando eu fizer, eu falo o nome dela. Eu não posso esquecer. Mas quando eu fizer, eu falo o nome dela. Ela me enviou um e-mail pedindo. E, gente, eu apaixonei no modelo. E não tem nada no canal parecido. Por isso que eu vou trazer pra vocês. Tá? Então, me mande e-mail, tá? É alfinetadasdamoda.com Manda uma fotinho lá com o modelinho. Quem sabe se o modelinho não é o próximo a ser feito aqui no Alfinetadas da Moda. Próximo e último tecido. Também é um crepe. Deixa eu ver se ele tem elastano. Tem elastano. E o que eu falo pra vocês é esse tecido com esse fundo ocre que eu amei. Estou numa vibe de tecidos nessa cor que vocês não têm noção. E o bacana dele também é que ele é barrado duplo, olha. Ele tem essas borboletas com essas rosas. E aqui também, gente. Do outro lado, olha só. Pra fazer uma saia. Esse daqui tem cara de saia pra mim, gente. Imagina uma saia. Olha que linda. Que maravilhosa uma saia assim. Sério. Esse daqui, com certeza, acho que eu vou fazer uma saia, viu, gente? Porque tá com cara de saia. Olha uma saia com pregas. Que coisa mais linda que vai ficar. Aproveitando o barrado dos dois lados. Já tá praticamente pronta a saia, gente. Olha isso. Olha isso. Eu ponho um zipinho aqui, ó. Pronto. Olha que graça a saia. Maravilhoso. Com certeza vai sair uma saia aqui. Um projeto bem bacana. Eu vou procurar um modelo diferente pra trazer aqui pra vocês. E lógico, né, gente? Um modelo fácil que todo mundo consiga fazer, né? Bom, pessoal. Então, estão aqui todos os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia. Vou deixar o link dos tecidos aqui embaixo no bloco de informação. Todos os links pra quem quiser adquirir tecido, roupas, acessórios e afins, tá? Tá tudo aqui embaixo no bloco de informação. Compra seu tecido pra gente já fazer o nosso projeto, que a gente já vai começar a fazer aí com... Tá? Eu vou ver se eu consigo postar pelo menos dois vídeos por semana. Aproveitar que vocês estão em casa aí. E vou encher o saco mesmo de vocês, tá certo? Bom, o próximo projeto vai ser a máscara de tecido infantil, sem máquina, que eu vou usar o Tricoline. Então, já corre pra adquirir os seus tecidinhos lá. Chega super rápido. Ela manda pra todo lugar do Brasil, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, só me deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me enviar por e-mail. Eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente já vai tá fazendo a máscara de tecido infantil.